Fala galera, tio de ouvir com vocês. Galera, tô aqui ó, na minha cozinha né, sempre faço vídeo aqui na minha cozinha E ali está ó, o meu filtro, que o vídeo passado eu mostrei pra vocês, chegou aqui, eu abri, montei, tá aqui ó E agora eu vou colocar água né galera, já coloquei né, as primeiras águas que o fabricante recomenda Que pôr menos a 5, filtrar e não beber, deixar ele filtrar né, e jogar fora Pra tirar aquele gosto de terra, aquele gosto bem forte do barro, da vela também né Então, vou colocar água aqui, mostrar pra vocês, o espacinho aqui ficou bem pouquinho, mas vai dar E a água cara, que eu tô usando ó, é água aqui ó, da torneira mesmo viu Então, já que é pra filtrar, então tô usando a água aqui da torneira Aí ó E agora, vou colocar aqui ó Pera aí, pera aí, deixa eu trocar aqui a mão Deixa eu trocar aqui a mão Aí galera, agora eu vou colocar aqui ó, pra vocês verem ó No filtro ó Ó Legal Llegou, deixa eu encher né O barulho encher Já começa ó O barulho pingando ali já ó Já tá frutando Então vai lá, barulho encher Aí pronto galera ó, já tá cheinho Mostrar aqui pra vocês ó No limite dele aqui, 6 litros E já dá pra ver ó Dá pra ver não né galera Dá pra escutar ó O barulho ó Eita da roça, agora que eu lembrei viu Tempo lá Que tinha esses frutosinho na roça Muita recordação Então é isso galera O vídeo aqui hoje Eu coloco na água aqui pra frutar Ele já tá com um pouquinho aqui Vou beber pra vocês verem Pera aí Vou colocar aqui É que essa água que já tá aqui Foi das que eu tava jogando fora né Pra limpar O... A vela Mas já tem um pouquinho ali Vou mostrar pra vocês aqui ó Ó que legal ó Tá vendo Já tem água Água fritadinha E ó a qualidade galera ó Transparente, limpinha E tem aquele cheiro de poço Não tem? O barro deixa aquele gostinho Bem legal aqui ó E outra água que fica fresquinha Pode tá o calosão Como é a argila aqui ó Vê que ele tem no dor de cor ó Ó a diferença daqui A água fica sempre fresquinha Hummm Muito bom Aquele gostinho de poço Aquele gostinho de água Natural, né Mineral Amei Tá aí galera Então Deixa aquele seu like Gostou do vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo Com outras pessoas Deixa comentários E espero vocês No próximo vídeo Tchau Tchau